Olá pessoal, a dica de atado rápida de hoje é a utilização de esmalte como verniz para o fechamento das moscas. Várias pessoas têm me perguntado qual esmalte que eu uso ou como é o verniz que eu uso e o verniz que eu uso é baseado nessas bases transparentes para esmalte, esse aqui especificamente da Risqué, mas você pode utilizar outras bases transparentes. Tal qual ela vem, eu acho ela um pouco viscosa demais, isso significa que o verniz acaba não entranhando nas fibras e não colando elas adequadamente por dentro do atado, ele cola só superficialmente. E como é que a gente diminui a viscosidade desse material? Não é adicionando acetona, é adicionando óleo de banana. Óleo de banana você encontra em qualquer farmácia, é um diluente específico para esmalte e nós vamos ter um procedimento aqui. Eu geralmente não uso o pincel que vem aqui dentro para fazer a aplicação, eu uso o meu bodkin, que nada mais é do que uma agulha. Então como eu não uso esse pincel, nós vamos remover ele para poder fazer a diluição do material. Você pega o seu estilete, aí está, removi o pincel e isso gera um volume vazio aqui dentro do tubo. Esse volume vazio nós vamos completar com óleo de banana. Complete o volume vazio com óleo de banana. Não dilua demais, se você diluir demais, o que acontece é que o coagulante, o que gera liga no esmalte, não vai ter liga o suficiente, ele vai estar diluído demais. Terminou de juntar, o óleo de banana homogeniza e aí está. O nosso verniz está bem menos viscoso e pronto para ser utilizado no nosso atado. Beleza? Valeu!